Nas bombas de combustível, o aumento anunciado pela Petrobras pode representar até 17 centavos a mais por litro de diesel e para a gasolina, 12 centavos. Mas o valor do reajuste depende de cada estabelecimento. R$ 3,58 o litro da gasolina comum. É o preço que este posto pratica desde outubro, mesmo com um sobe e desce nas refinarias. Agora a expectativa é saber como as distribuidoras vão repassar o reajuste. E o consumidor já não espera boas notícias. Agora mesmo eu abasteci já com um aumento de mais de 10%. Mais de 10%. Fica terrível para a gente. Não tem como a gente... Acho que tem que deixar o carro em casa e andar de jumento, de bicicleta. Desde outubro, a Petrobras modula os preços dos combustíveis de acordo com o mercado internacional e também pela taxa de câmbio. Por isso, os anúncios de mudanças nos valores vão ficar cada vez mais frequentes. O que para o sindicato dos postos de combustíveis não é positivo para o consumidor. Esse aumento agora foi por causa de um acordo que fizeram aí para diminuir a produção, para diminuir a oferta, o preço do barril subir. Só que eles enganaram o consumidor, enganaram o mercado. Disseram que iam diminuir, mas não diminuíram. Então o barril já está caindo de novo. Então é consequência, se a Petrobras ficar nessa mesma política, ela vai baixar talvez na próxima semana. Então eu acho que não compensa você ficar nesse negócio de sobe e desce, entendeu? Segundo o presidente do sindicato, os empresários precisam tomar cuidado na hora de repassar os aumentos. No meu entendimento, foi um reajuste não muito grande por causa da baixa do etanol. E eu não vou repassar o aumento, porque está tendo uma oscilação de preço e a gente acha que provavelmente daqui a pouco ele baixa ou pode subir. Então a gente resolveu ficar no mesmo preço. O taxista Wagner também tem estratégias para economizar na hora de abastecer o carro. Nós buscamos imposto. Por exemplo, o etanol esse aqui está com preço diferenciado, mesmo daquele que é especial para os taxistas. Aí buscamos assim para ir melhorando. Quem sabe num abastecimento a longo prazo lucre alguma coisa.